Chegou o Car Man, o primeiro e único perfume para homens com cheiro de carro importado. Car Man deixa você muito mais man, muito mais car. Car Man é produzido pelos laboratórios Humster Brothers. Não, é Humster Bro. Não, é Humster Bro. Não, Humster Bro. Bom, mas isso não é importante. O importante é que o Banco Real tem Real Master que dá 10 dias por mês sem juros no cheque especial. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Obrigado.